Aqui ó, ó o baixinho. Você pega esses quentes blocos aqui e joga tudo ali em cima na laje. Joga os blocos na laje. Eu quero que você faça um aguarente aqui. Esse cimento aqui, tu pega, tu bate o cimento. Ah, eu sei fazer essas coisas. Eu sei jogar e já foi. Muito obrigado pela chance que o senhor me deu aí de... de trabalhar aí, porque eu já fui demetido as quatro vezes. Não, aqui eu não tinha isso. Eu gosto de trabalhar assim com gente que já foi desprezado. Eu gosto de dar atenção total. Eu tomei até remédio por causa dessas coisas aí. Eu tava querendo me matar. Ele tava me cortando, tava querendo me matar. Tava cortando. Tava dando a goela assim em mim mesmo. Olha aí embaixo. Aqui esse cimento aqui ó. O senhor faz o preparamento aí. Você e o seu ajudante aí. Boa, nem vale a pena. Olha aqui ó. Eu quero que vocês construam um posto aqui, que ali já tem uma pista nova. Já tinha uma pista nova ali que tava fazendo. É pra ir no posto aqui, vai ter muito dinheiro. É sorte mesmo, pai. Muito obrigado. Eu não quero entrar, pai não. Trabalho certo aí. Subindo lá, vai, viu? Rapaz, até Chico. Piscininho. 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 Eu disse aqui pra vocês, estude, né? Prainha, piscininha. Piscininha, amor. Piscininho. E vocês aí, ó. Tudo olhando minhas histórias em casa e eu na praia. Coisa boa, vô, rapaz. Isso aqui é pra vocês, estude. Estude. Ah, tem quebrada aqui, mãe. Vai trabalhar, abundo. O que é isso aí, baixinho? Uau, velho. Você vai até, rapaz. Todas as histórias aqui, baixinho. E eu sei lá... Histórias, rapaz? Não vai nem mais curtir as férias. Férias de ex, o trabalhar, rapaz. Ai, meu Deus! Cadê a unha que eu te deixe? Eu almocei bastante com ela. Isso é enorme, meu Deus. Inche. É o que, rapaz? Cadê seu irmão? Meu irmão tá pra ver aí, velho. Ele vai vir mais tarde, velho. Acorda tarde hoje. Você manda eu dar uma chance ao menino? Ele é assim mesmo, velho. Ele é todo... Como é aquele negócio que fala mesmo? Fita satanã, hein? Não. Fita de satanã. Esse trabalho que eu não tô aguentando mais, não, baixinho. Oh, mas você não tá aguentando? Seja honesto. Olha a lua que tá aí, baixinho. E tem. Eu tô pensando em fazer outra coisa diferente. Fazer o quê? Lançar um livro. É, rapaz? Vou lançar um livro, Olavo. Oh, mas é, rapaz? Olha lá. E aí? Ele deve ter gostado. Vai trabalhar, Chico! Ô, Chico! Ô, Chico! Minha mãe deixou o Chigão vir. Aí, baixinho. Meu irmão, é isso aí. Meu irmão. Meu irmão. Ela chamou eu pegar um boneco do Chigão. Rapaz, 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 rapaz. Que bicho feita de saca, mãe. É, meu irmão, ele que trabalha certo. Ô, Chico. É, meu irmão, é isso aí. Ah, rapaz, velho. Ele vai me ver o quê aqui, ó, Chico. Você conhece o seu da ser de humano? Ele que vai te explicar as regra aí. O que você tá fazendo aí, Chico? Peneira das britas. Peneira das britas, rapaz. Você não ensina as coisas direito, velho. Você não explica nada. Você não explica nada. Peneira, peneira, peneira. Quanto é um mais um, Chico? Dois. Quanto é um mais um, Chico? Sério? Eu sabia que era esse chapéu. Tira esse chapéu aí, Chico. Não, eu não vou tirar esse chapéu não. Só quem te der, você vai tirar meu chapéu? Aqui mesmo, velho. Quem é esse aí? Deixa mais pra gente hoje. É encalando, velho. É encalando. É encalando. É encalando. Claro, não tem não. Rapaz, tô mesmo. Que b... Sabe o quê? Rapaz. Sabe o que você faz, velho? Sem ficar só seis meses. Seis meses, gente. E o Celeste, ele tá dando pra ela, rapaz. Se é malu, ela não vai querer comprar as coisas dele, não. É Chico. É um amor do... Chico? Uma azulina, né? Chico. Hum... Ele te trata assim, Chico? Ele é assim, todo mal-humorado mesmo. Ele é todo brudinho, né, Chico? É. Se eu achava que ele era assim, eu nem vinha hoje. Não, mas ele é assim mesmo. Eu esperava muito o patrão pra gente trabalhar. Depois... Vai trabalhar, rapaz! Ué! Esse irmão, você vai passar a mão na cabeça dele, não? Depois você vai se acostumar com ele. Ele vai se acostumar com ele mesmo. Ah, pelo menos... É pra botar... Ah, e aí? Ih, não! Não pega a mão, não! Desassa! Tu... É aqui assim, ó! Ó! Cadê a pá? Eu te deixo? Cadê o quê? Pá! Ih, pá! Você é a bestalhada, tu... Rapaz! Ali sua boca! Ó! Ô, Chico, vem cá, Chico! O que foi? Espera aí, baixinho! É só pra... Pra ele ver a baixada na garçadinha, é... O baixinho. É o quê? O bacal é. Minha mão aqui, ó. Ô Chico, você é todo mimado, Chico. Deixa eu ver essa merda aí. Aqui, ó. O que é isso? Eu não tô vendo nada, hein, Chico. Pera aí. Tá vendo? Chico, você sabe que eu tenho problema na pôr. Por que é que eu dei? Eu vou te matar, Chico! Você não gosta de bater nos outros? Cadê meu apoio? Cadê? Vem, carango. Bora trabalhar aqui. Cadê os blocos pra aguarim? Cadê o que é o que é isso? A gente já pegou os blocos. Você vai ter que levar os blocos. Levar? É. Ah, pronto, eu faço. Eu boto aí, você leva. Eu faço rapidinho, tá bom? Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. A gente já saiu de um bocadinho de trabalho, já. Você não tá vendo que tá errado isso aí não, rapaz? Ué, bestalhada, e tá botando o mesmo bloco. Você pega, rapaz? Rapaz, tu tem demência, rapaz. Ô, rapaz, tá doido? Rapaz, onde é que você tá me botando? Nossa, Chico. Por isso que eu tava vendo esses blocos. Estão pegando esses blocos. Por que não vou levar os blocos, Chico? Eu mandei você levar os blocos pra lá pra comer não, Chico. Eu pensei que você tava levando pra baixinho, rapaz. Pra fazer a massa ali logo. Vai procurar botar uma parede nesse dente? Vai procurar pro médico, vou rever essa burrice, rapaz. Torra! Rapaz! Eu pensei que ele tava levando pra lá, rapaz. Isso ali, onde? Ele tava onde ele levou? Lembre aí. Chico, me dá uma tortura aí, ó. Meu Deus do céu. Pô, caralho. Você também nem pode falar nada. Agora a massa não vai bater a massa lá não. Vamos fazer aquela tortura. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pega pra aí. Tá ali. Eu já quero marinar já, rapaz. Aquilo não dá marinha não. É bolo? Cadê? Aí, ó. Não, não vai não, não. Bora logo. Esse cara é muito agarrado, Chico. É, rapaz? A gente tem que dar o jeito desse cara. Vocês tão falando que é aí? Bora. Bora apinar. Pô, afinal erra, rapaz. Aí, Chico. Chico, chico. Chico, chico. A gente não vai fazer a massa lá embaixo, Chico. Então bora. E ele tem o que? É isso, moço. Rapaz. 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 Eu me dei uma acessão na minha renda aqui. É o masquinho de modelai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Rapaz. É assim, não. Meu Deus do céu. Pera aí, Chico. O Chico. Rapaz. Rapaz, levante aí, Chico. O que é? Eu já tô trabalhando, rapaz. Tô cansado já. Chico. Como? Tô trabalhando o dia todo. Eu tô cansado já. Ô Chico, te ligue. Aí a gente amassa aí. Pega assim. Pô, tem a massa. Nossa massa aí. Vai botar aqui no meu bolso aqui, ó. Avaixado. Eu não vou dar a vaixada. Aí tá vendo? Ele vai gostar de você. Ele vai trabalhar certo também, rapaz. Me dá pra aí, macho. Isso aí, acho que a gente herdou do nosso país. Aí a gente deu pra pra mim, chico. Ah, que massa. Vai pegar ele já o balde e pode tirar. Vai botar onde aqui, macho? Vai botar aqui no meu bolso aqui, ó. Rapaz, não tem que ver se eu estou falando brianos, rapaz, é o balde ali, rapaz, você me manda botar no bolso, rapaz, rapaz, eu não erro não, meu xixi, ele manda botar aqui, ó, vai trabalhar, rapaz. Oi, fica aí, eu vou fumar uma paia ali, para não ficar fedendo vocês aí, vira a massa aí. Chega aí, cara. Tá. Quer vira a massa? Eu também não sei não, porque a gente já via a massa, eu não quero vira a massa não, velho. Onde? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, cabrinho. Você tenta virar aí, tá virando aqui. Não, achei não, não, se ligue. Não. Tem um papelão, tem um papelão ali. É. Aí que joga no papelão, depois vira assim, ó. Não, acho que não é isso não, velho. Acho que tem que pegar e jogar tudo, ó. Já não tem que furar ali, velho. Cadê, rapaz? Chega aí, rapaz. Vou botar no bode lá, velho. Espera aí, velho. Agora eu boto no bode aí, velho. Aqui. Nossa. Então a massa tá crua, velho? Tá crua? E tá crua aqui a massa? Claro, velho. Espera aí. Cisqueiro, você vai se descer com cisqueiro com fosqueiro. Então não é novo batafunga, não? Não, não. É cisqueiro com fosqueiro. Pegue. Cisqueiro. Cisqueiro. Agora você manda aí, rapaz. Depois você me enfraixa com cisqueiro aí. Pega a tonela lá. É, a panela vai... Já acalma. Cisqueiro. Você vai ver rapidinho. Jokes. Pode ir lá no chino. Cadê a esqueiro? Vixe a esqueira aí. Espera aí, velho. Cisqueiro. Rapaz, rapaz, que burrice é essa, velho? É de família mesmo essa desgraça, velho. Ele fala que a massa tava crua. Ai, não podia me dar uma crua. Segunda-feira você vê isso. Ela não tá molhada. Ih, ó. 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 Porra! Segunda-feira você vê isso. Eu vim trabalhar com você. É muito bom. Você era o entorjo comigo, velho. Satanás. Ai, meu Deus do céu. Ei, meninete, umzinha massa. Ai, meu Deus do céu, menino. Ei, meninete. Ei, ei. Ei, ei. Ei, unzinha massa. Imagina o fedor. Ah. Porcaria do ar, ó. Sim. Vamos, vamos trabalhar. Vamos pegar os blocos ali. Pegar os blocos, Jim? É, vamos levantar a parede. Sim. Vai o quê? Vamos levantar a parede também. Vamos pegar os blocos aí. Bora. Vamos pegar aqueles lá em cima. Ah, eu já tinha um bloco já. É. É. Onde vocês estão visitando aqui? Oi. Hum. Eu vou ficar aí, embaixo. Vocês levam o bloco ali para mim. Vai ficar aqui embaixo, né? Ó, calma. Ó, calma. Ó, calma. Eu não vou acender esse... Ó, ó. Chico. Hum. Então a gente faz um arte com esse caralho. Fazer o quê, velho? A gente pode desmanhar esse bicho, velho. Nossa, é doido. Ó. Vai matar o cara, velho. Ó, quantas toneladas aqui de um bloco aqui, Chico. É pesado, velho. A cabeça dele aleja, velho. Mata, velho. Ele já é torto. Já dá uma porra, deixa aqui esse bodeiro e já foi. Pode jogar, velho, Chico. Tá com medo, é Chico. Se não, eu vou contar aqui o negócio para minha mãe, né? Então bora, bora. A gente joga. Ah. Cadê o pecado? Chico, antigo, antigo, antigo. Hum. Dois. Chico! Ah, Chico! Desgraçado! Eu não tava baixo. Pô, velho. Você matou o cara, velho. Não foi, eu não foi. Você que me acordou, velho. Não, mas você... Aqui é mais tarde o bloco. Não, deixa aí, velho. Ele já tá na areia quente e jogaria... Que terrá, velho. Você é maluca, velho. Você sai, você já acorda mais pro cara, velho.